A última atualização do Fortnite finalmente chegou, a atualização 16.50 do Fortnite Essa atualização trouxe muitas novidades, mas principalmente as novidades relacionadas com os desafios do prenúncio Os desafios que contam um pouco da história do Fortnite também e da próxima temporada Exatamente como eu disse que aconteceria, que a gente receberia mais missões Contando a história do Fortnite e a história da próxima temporada e coisa do tipo A gente acertou aqui no canal também Então hoje eu, Sr. Leôncio, vim trazer pra você aqui todos os segredos da nova atualização do Fortnite 19 segredos que você precisa saber sobre a nova atualização do Fortnite aqui hoje, tá bom? Então vem comigo É o que, Horácio? Você tá seguindo o Sr. Leôncio no Instagram, então você já resgatou a Arlequina renascida do Batman? Você já resgatou? Cara, você é incrível, mano Você pegou o código lá que você tem no Instagram Você é top, Horácio Quando que a gente vai tirar aquele X1? Não enrola não, não enrola não, hein Então aperta muito esse like aí, que o Horácio disse que a gente tem que apertar muito no like pra rolar esse X1, hein Então já vem comigo, aperta esse like, se inscreve e ativa o sino das notificações Vídeo todos os dias aqui no canal se olhando às 10h30 da manhã Muito importante você se inscrever Não se esqueça de se inscrever, que isso ajuda demais o canal E apertar o like também, mano Feito isso, bora! Bem, com essa atualização a gente recebeu aí a última recompensa do Clube Fortnite desse mês, do mês de maio E esse Clube Fortnite aí deu várias telas de carregamento que são basicamente como teasers Da próxima temporada e também do próximo Clube Fortnite Só que nesse último teaser que saiu, a gente consegue ver aí basicamente duas figuras icônicas ao fundo da tela A primeira delas é simplesmente nada mais nada menos que o Loki, a esquerda da tela de carregamento O Loki vai ser inserido no Fortnite, a gente ainda não sabe se vai ser do próximo passo de batalha Ou se ele vai ser da loja de itens Mas isso aí com certeza é pelo fato de que o Loki agora vai receber uma série na Disney Plus Que vai lançar mês que vem Então faria todo sentido aí a gente ter uma skin do Loki dentro do Fortnite Bem, a figura que fica à direita a gente ainda não tem ideia Mas o segundo segredo é exatamente sobre isso O segundo segredo significa que aquele ali pode ser o Thor Mas não mesmo o Thor que tava no passo de batalha de temporada 4 Já que aquele era o Thor, a Aralto do Trovão E sim, esse aí seria o Thor Indigno Que seria aí o Thor do filme Thor Ragnarok Então basicamente seria uma versão diferente do Thor E essa viria pra loja de itens do Fortnite Uma outra possibilidade também é que esse seja o Soldado Invernal Na sua versão de cabelo curto também Já que recentemente esteve a série do Falcão e o Soldado Invernal Que segundo alguns documentos da Epic A gente poderia estar recebendo uma parceria de Fortnite com o Soldado Invernal Então existe essa pequena possibilidade também de ser o Soldado Invernal Quem que você acha que é? Thor ou Soldado Invernal? Escreve aqui nos comentários, hein? O terceiro segredo é que você pode ir na loja de itens do Fortnite Apertar o botão de apoio incrédulo e apoiar o código sem oleôncio O código sem oleôncio é mítico, poderoso É o código dos segredos, mano Aqui é o único canal do YouTube que você vê segredos do Fortnite A gente pega, a gente fica o dia inteiro caçando segredos dentro do jogo Pra trazer e mostrar pra você, mano E todos esses segredos aqui tem fundamentos Você pode pesquisar que você vai chegar na mesma conclusão que eu Então código sem oleôncio na loja, mano Fica aí o Loraço investigando essas coisas o tempo todo Código mítico, poderoso, sabe qual é o código de apoio? Aquele que aceita aí, tamo junto Conte o senhor na loja e bora Mas agora sério, o terceiro segredo aqui é sobre os posters de aliens na ilha A gente já recebeu posters de aliens Que é referente à invasão alienígena que a gente tá começando a receber no Fortnite E esse poster de alien você consegue encontrar com facilidade em litoral límpido E aí tá escrito os aliens são os nossos amigos Em cima e embaixo tá escrito na língua alien Que a gente imagina que seja isso também Em quarto lugar a gente recebeu novos itens no criativo Pra gente poder tá fazendo aí nossos mapas e muito mais Mas esses itens não são itens comuns E sim itens do Fortnite Salve o Mundo Chegaram pro criativo pra gente poder tá fazendo aí Sistema de crafting do criativo O criativo tá ficando cada vez mais complexo e mais incrível Inclusive o criativo também recebeu a ilha de XL Que é uma ilha extra larga Exatamente isso, XL E tipo dá pra fazer uma ilha gigantesca no Fortnite agora E cada vez tem mais recursos Eu tô achando isso muito interessante Bem, o quinto segredo é que o Denis do Fortnite Salve o Mundo Foi meio que inserido na história do Battle Royale Basicamente nos áudios vazados dos desafios aí Do prenúncio que são os desafios que contam a história do Fortnite E é basicamente um teaser pra próxima temporada A gente tem alguns áudios de alguns personagens Como o Turco Uma nova personagem chamada o Mari Que talvez seja uma das personagens da próxima temporada E até mesmo o Denis do Fortnite Salve o Mundo Responde ela em algum momento durante esse áudio Garota dos aliens? Você ainda tá aí? Ah, não me chama assim Então basicamente ele foi inserido na história do Battle Royale Mas isso não é de agora Se você for lá na fábrica de descargas Que foi adicionado desde a temporada 5 do Fortnite Você vai ver que basicamente na fábrica de descargas Tem alguns retratos na parede De alguns fundadores E esses fundadores são do Salve o Mundo E lá tem nada mais, nada menos que o próprio Denis Que é a parte principal, essencial do Fortnite Salve o Mundo Já que de acordo com a história do Fortnite Salve o Mundo Basicamente ele é o cara que salva o mundo Lá no Fortnite Salve o Mundo Então basicamente Isso aí é bem interessante pra história do jogo Você conheceu o Denis? Escreve aqui nos comentários Bem, o sexto segredo é que a gente já recebeu Um vazamento sobre abduções do Fortnite Animações de abduções A gente não sabe se elas vão ser inseridas ainda Nessa temporada Ou se vão ser pra próxima temporada E aí basicamente a gente vê Players Players podem ser abduzidos Muito provavelmente Animais podem ser abduzidos Como dinossauros Lobos, galinhas Javalis Qualquer ser pode ser abduzido Mesmo no Fortnite A partir de agora Sétimo segredo é que ainda naquela tela de carregamento A gente vê aí A Cando Team Leader E basicamente Ela abriu uma fenda E veio do futuro Olha que coisa Na primeira tela de carregamento Mostra que ela foi parar no futuro Na segunda Mostra que com a tecnologia do futuro Ela criou um novo mecha E com as próximas telas de carregamento Ela enviou esse mecha Para o passado E aqueles que estavam caçando ela Em uma das telas de carregamento São basicamente Caçadores de viajantes do tempo Talvez Bem interessante essa teoria Bem o oitavo segredo aí É que a gente recebeu A algoz do pináculo masculino Que é o pináculo infinito Ou algo do tipo E basicamente Ele é uma referência Ao fim da algoz do pináculo Você não vai entender isso agora Mas em breve Eu vou soltar um vídeo Exatamente sobre o fim Da algoz do pináculo O nono segredo É que tem um helicóptero no mapa E esse helicóptero é da ordem imaginada Você consegue ouvir até mesmo Algumas mensagens Sendo passadas para você No fundo desse helicóptero Basicamente você tem que sintonizar Esse helicóptero na frequência certa Já que ele faz parte da missão Então basicamente Esse helicóptero aí É um dos segredos dessa temporada Bem a gente tem vários telescópios no mapa E esses telescópios foram quebrados por alguém Por alguém que não queria Que a gente observasse os aliens no céu Muita gente achou que fossem os próprios aliens Que tinham quebrado os telescópios Mas não Quem quebrou os telescópios Foram a ordem imaginada Já que eles não querem Que a gente observe o que está vindo O décimo primeiro segredo É que a gente tem vários televisores pelo mapa E esses televisores aí Essas televisões Estão com várias interferências passando por elas O décimo segundo segredo É que as televisões vão entrar no próximo estágio E nesse estágio que as televisões vão entrar Elas basicamente vão conter uma imagem de um alien na tela E basicamente vai ser só isso Talvez indicando que eles chegaram finalmente A televisão também vai contar com um terceiro estágio Que é basicamente com um contador regressivo A gente não sabe se é para a chegada dos aliens Ou da próxima temporada do Fortnite Mas sim, um contador regressivo também vai ser adicionado aí Nos televisores Bem, segundo os vazamentos dos áudios aí Dos personagens conversando A gente descobre aí que durante um diálogo aí Da Mari, que é a nova personagem A ordem imaginada tenta entrar em contato com ela E pede para ela parar com o programa de aliens Exatamente como você vai ver aí agora A doutora Sloane da O.I. tem algo a dizer Todas as transmissões e discussões sobre aliens Devem ser interrompidas imediatamente Si, parece que alguém sabe alguma coisa Bom, me fala quem é você e essa tal de O.I. E depois a gente conversa E basicamente a parte interessante sobre isso É que a ordem imaginada ainda existe Não acabou E basicamente a doutora Sloane continua na liderança da ordem imaginada O que será que vai vir por aí? Se eles sabem da chegada dos aliens Por que eles não fazem nada para impedir? E por que eles querem impedir que a gente observe o que está vindo de fora? Perguntas que vão ser respondidas na temporada 7 Bem, o 15º segredo, como eu disse As televisões vão estar recebendo uma imagem de alien E essa imagem de alien basicamente já vazou um alien É assim que eles vão se parecer muito provavelmente A gente não sabe se eles vão ser NPCs ou bots Que vão andar pelo mapa Exatamente como a gente tinha os Marauders aí antigamente Que eram os saqueadores A gente tinha também os agentes da IO Também já tivemos os Capangos da Espectra e Sombra E agora a gente vai ter os aliens muito provavelmente Então muito provavelmente eles não vão ser skin do passo de batalha A não ser que tenha um alien diferenciado Um alien líder dos aliens E talvez ele seja a skin do passo de batalha O 16º segredo é que existe um cristal do pináculo em cima do Monte K Ele apareceu lá e ninguém sabe o porquê Talvez ele tenha a ver com algumas das missões Ou até mesmo com o futuro do mapa do Fortnite Eu estou louco para saber o porquê que esse cristal de ponto zero Foi parar em cima do Monte K Será que tem algo embaixo do Monte K? A gente precisa descobrir isso, Fortnite Inclusive, abaixo do Monte K existe o bunker Então talvez tenha algo lá dentro que esteja chamando O 17º segredo é que possivelmente Isso aqui pode ser um teaser do próximo mapa do Fortnite Esse mapa que vazou aí na sua tela Basicamente ele é um mapa diferente E ele faz parte aí de um envelopamento Onde está escrito o X Marco Local Se você não sabe, na temporada 8 do capítulo 1 do Fortnite Era exatamente assim que se chamavam os eventos da temporada 8 O X Marco Local Onde a gente podia achar baús de pirata pelo mapa do Fortnite E esses baús sempre davam lutes espetaculares Agora a gente vai ter um envelopamento com esse X Marco Local E é basicamente um mapa desenhado exatamente como era no capítulo 1 Bem interessante Então basicamente esse sim pode ser o mapa da temporada 7 Inclusive o Castelo do Coral aparentemente deixou de existir Hum, interessante O que você acha desse mapa? Escreve aqui nos comentários, gente O 18º segredo é que um sofá que ficava em cima da montanha ali Perto da doca desleixada Sim, você já deve conhecer esse sofá Ele basicamente encolheu de tamanho Ele está minúsculo agora E isso talvez seja uma referência aos aliens Talvez eles já estejam aí testando a sua tecnologia no mapa Como que a gente pode saber isso? Existe uma arma no Fortnite chamada Prop Gun E ela tem um padrão totalmente alienígena E você pode se transformar nos itens Quando a gente se transforma nesses itens A gente aumenta ou diminui de tamanho E basicamente isso pode ter acontecido com essa sofá Os aliens já chegaram e já estão testando coisas aqui pelo mapa O que você acha sobre essa teoria? Escreve aqui nos comentários, hein O 19º segredo é que plantações do mapa desapareceram As plantações do mapa E basicamente isso aí pode ser uma referência aos aliens Que vão estacionar aí com suas naves pelo mapa E destruir as plantações As plantações que estão aí há muito tempo no Fortnite E a colheita nunca chega Parece que finalmente chegou Fazendo uma referência ao mundo real, né Que sempre tem aí uns boatos De que aliens pousavam em plantações E deixavam marcas gigantescas Acho isso muito interessante E eu quero saber o que vem a seguir, tá bom? No mais, vou estar dropando o código de alerquina no meu Instagram Você pode estar passando lá e me seguindo Que é arroba senhor leôncio, tá bom? Vamos bater 10k até o fim da temporada Do Fortnite Vai lá no meu Instagram e me segue Arroba senhor leôncio No mais, se você quiser saber mais coisas do Fortnite E segredos Eu vou ficando por aqui Eu fui Tchau Tchau Tchau